Olá, hoje vou dar-vos 5 ideias de snacks vegan super fáceis. O primeiro é gelado de frutos vermelhos. Vão precisar de 2 bananas congeladas, 4 mãos cheias de framboesas, uns quantos mirtilos e 2 morangos, 1 terço de chávena de leite vegetal, e uma colher de chá de essência de baunilha. Depois é só colocar num robô de cozinha ou numa picadora e picar durante mais ou menos 1 minuto na velocidade máxima. E tchanan! Lindo! Sirvo num copinho ou numa taça e ponho o que vos apetecer por cima. A segunda receita que trago para vocês são estas mini pizzas. E só vão precisar de 2 pãezinhos cortados ao meio distribuídos num tabuleiro. Um fio de azeite. Depois piquem 3 tomates pequeninos e coloquem por cima de todas as fatias. Acrescentem à vossa vontade cogumelos, azeitonas e milho. Depois salpiquem com um pouco de orégãos, sal, alho em pó e pimenta. Depois é só levar ao forno aquecido a 180ºC durante 20 minutos. E voilà! Estão prontinhos! Este snack é um dos meus preferidos. Pão com manteiga de alho. Coloquem 4 colheres de sopa de manteiga vegetal numa taça e levem ao microondas por 20 segundos para que derreta. Piquem 2 dentes de alho e juntem à manteiga, assim como um raminho de salsa. E misturem tudo. Arranjem um pão rústico e fatiem-no sem cortar a base para que continue tudo junto. E agora é só derramar a manteiga em todas as fatias. Depois levem ao forno durante 15 minutos a 180ºC para tostar um bocadinho. E está feito! Super fácil! Quarta receita é um clássico nunca desilude. Guacamole. Coloquem 2 abacates pequenos e maduros numa tigela com um garfo de maçã e não até ficarem com uma pasta minimamente homogénea. Piquem um tomate pequenino e juntem ao abacate. Juntem também pimento de vermelho e cebola. Temperem com sal, alho em pó e pimenta. Depois misturem tudo com o garfo. Acompanhem com esta espécie de nachos e deliciem-se. Por último, um patê de grão de bico. Coloquem uma chávena de grão dentro de uma picadora. Adicionem a cebola, dois dentes de água e um ramo de salsa bem generoso. Deitem um fio de azeite e temperem com pimenta e sal. Depois piquem durante alguns segundos e descolhem o que tiver ficado agarrado às paredes da máquina. Juntem por aí 3 colheres de sopa de leite vegetal e triturem tudo durante os 30 segundos. Depois coloquem numa tacinha para servir. E pronto, está feito! Espero que tenham gostado destes 5 snacks super fáceis e mega saudáveis. Subscrevam o canal e voltem para mais. Um beijinho. Tchau!